Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o curiosidade hoje teve a atualização da versão 9.30 no jogo E como toda grande atualização, muitas coisas são encontradas dentro dos arquivos E hoje não foi diferente, só que tipo assim, nas próximas 3 semanas tudo indica Que só terão atualizações de conteúdo, ou seja, nada será colocado dentro dos arquivos E por conta disso, na atualização de hoje, muitos itens foram vazados Muitos itens mesmo que serão lançados ao longo das próximas semanas no jogo E para começar eu quero falar das skins Apenas uma skin lendária foi encontrada, que no caso é a skin secreta dessa temporada, a skin Utopia Só que tipo assim, eu não vou mostrar essa skin secreta aqui nesse vídeo para vocês Porque eu sei que muita gente não quer saber agora, quer descobrir somente quando liberar o próprio jogo Então, se você quiser ver a skin secreta, confere o vídeo que eu gravei mais cheiro aqui no canal, ok? Então agora eu vou falar das skins épicas encontradas Algumas foram vazadas Uma skin masculina chamada Flair, que é esse cara, né? Todo malucão, todo possuído, com cabelo neon e tudo mais E como dá pra ver, ele terá um estilo, né? Que você poderá desbloquear, é claro Essa skin vai custar 1500 webbugs na loja Já que se trata de uma skin épica E a versão feminina também foi encontrada Que se chama Night Bean Que é essa mulherzinha, né? Com cabelo rosa também, toda possuída, com o olho todo rosa, tá ligado? E ela também, assim como o cara, né? Terá um estilo para você estar desbloqueando E outras duas skins épicas também foram encontradas Uma mulher chamada Starfish E essa mulher, né? Toda misturada com peixe, tá ligado? Tipo uma criatura, achei bem bacana ter essa skin bem diferenciada E também a skin masculina chamada Summer Drift Exatamente Uma skin será lançada na loja Que é o Atemporal Na sua versão de praia A versão de verão, tá ligado? Só que pra ser bem sincero Eu não sei se a galera vai gostar tanto disso Já que o Atemporal Era pra ser uma skin exclusiva Lá da quinta temporada Já que ele fazia parte daquele passe de batalha Mas agora ele será lançado na loja Com sua versão de praia e versão de verão Já que o verão, né? Estará começando lá nos Estados Unidos Nesse mês E tipo assim Como eu acabei de falar Será uma nova skin lançada na loja Não será um estilo para quem já possui A skin do Atemporal Então se você tem um Atemporal Deixe aí nos comentários Se você acha justo essa skin ser lançada na loja Ou não Eu quero saber aí as opiniões de vocês E agora falando das skins raras No total 10 skins raras foram vazadas hoje Ou seja, nas próximas semanas Muitas skins raras serão lançadas Uma delas Se chama Beach Bomber Que no caso É a versão de praia da jaqueta estelar Ela já teve uma versão sombria lançada E agora, né? Vai ter uma versão praiana Que também vai custar 1200 V-Bucks Hoje também vazou A skin do pé grande Exatamente Quem curte a skin do Trogue Que fazia parte do passe lá da temporada 7 Com certeza Vai curtir a skin do pé grande também A skin da Bis também foi encontrada Que é essa mulher toda diferenciada Com uma roupa toda estilosa Com um véu na parte da boca Com um boné e tudo mais Quem curte é um estilo de skin Mas despojado com certeza Vai curtir essa skin também Outra skin com um estilo bem diferenciado Um estilo bem único, né? Vou dizer assim Se chama Dare Que é essa skin aí Que também é claro, né? Vai custar 1200 V-Bucks na loja Outra skin feminina Se chama Double Cross Que é essa mulher que eu achei muito bonita Uma skin muito simples Mas que eu achei bem bacana Que ela tem uma florzinha, né? Aí no orelha Um tapa-olho e tudo mais Achei bem legal Outra skin feminina Se chama Flutter Que é essa mulher que me lembra muito A skin da Sonho Já que ela tem esse tema de fada, né? Do mundo da fantasia e tudo mais E a asa dela também é muito parecida Com aquela skin E a última skin rara Que é feminina Se chama Focus Que é essa mulher ninja Que me deu até um pouco de medo Já que ela tem essa parada no olho, né? Que parece ser bem, bem sinistro E agora falando das outras skins masculinas Da categoria rara Uma se chama Hesh Que é esse cara com uma máscara, né? Bem macabra Mas muito maneira E essa skin achei até um pouco engraçada Já que ela tem, né? Um terno, né? Uma roupa bem social na parte de cima Mas tá usando bermuda, tá ligado? Achei bem engraçado ter essa combinação Outra skin masculina Se chama Pilar Eu acho que é assim que se fala Que é esse cara aí E pra ser bem sincera Eu não curti tanto essa skin Já que eu não sou tão fã Desse tipo de personagem Mas Eu achei uma skin até que bem engraçada Já que eu não sei porquê Me lembrou bastante Uma abelha atômica, tá ligado? A roupa do personagem Tony Amarelo Me lembrou bastante Um tipo de abelha Eu não sei porquê Eu tô pensando nisso E a última skin da categoria rara vazada Se chama Vector Que é esse cara, né? Todo que parece do mal, né? Tudo mais com cabelo neon Uma skin bem interessante também E agora falando das skins Da categoria em comum Ou seja Que irão custar 800 V-Bucks na loja Uma delas Se chama Gage Que é esse cara, né? Todo escondido numa roupa Bem da hora também Outra skin masculina Se chama King Flamingo Exatamente Uma skin de Flamingo Será lançada na loja Bem diferenciada E bem engraçada Quem sabe, né? Será uma nova skin Digamos que a galera Vai gostar bastante Tipo o Peixoto, né? Que é uma skin zoada E a última skin vazada Se chama Match Point Que é claro, né? Também vai custar 800 V-Bucks na loja Já que se trata de uma skin em comum E agora falando das mochilas vazadas As mochilas Que foram parte do conjunto aí Das skins Que eu acabei de citar Quatro mochilas épicas Foram vazadas Uma se chama Anemone Que é uma Anemona, tá ligado? Uma mochila bem diferenciada Bem interessante E também a mochila Uzi Que é uma arminha de água Mas achei bem legal essa mochila E as outras duas mochilas épicas É do casal de skins épicas Que eu citei antes Uma mochila Se chama Lumicore Green E também tem a mochila Lumicore Red Da cor vermelha E agora falando das mochilas raras Antes eu citei 10 skins raras E cada skin possui uma mochila Ou seja No total tem 10 mochilas Dessa categoria também Uma delas Se chama Bright Board Que no caso é um skate Bem diferenciado Também tem a mochila Cara Pace Que eu achei bem estranha Pra ser bem sincero Tem a mochila Chuckie Pack A mochila Cooler E olhem só dentro do Cooler Mostra pelo que parece O braço do Peixoto Coitadinho do Peixoto Também tem a mochila Floral Shell Que é uma concha aí Com os detalhes em flores Bem legal também Também tem a mochila Flutter Rings Que no caso é uma asa E como eu citei antes Eu achei essa asa muito parecida Com a asa da skin da Sonho Que foi lançada um tempo atrás Também tem a mochila Glow Jet Que é essa mochila aí A mochila Streamline Também foi vazada Essa aqui eu achei bem simples Não gostei tanto Pra ser bem sincero Também tem a mochila Tiny Totem Essa que eu gostei bastante É que é bem diferenciada E a última mochila vazada Da categoria rara Se chama Smoke Exatamente A batida de banana É o suquinho da banana Que apareceu no trailer Dessa temporada Será lançada no jogo em breve Como a mochila de uma skin Que também será lançada em breve Na loja é claro E por fim Pra finalizar a parte das mochilas As últimas três São da categoria em comum Uma se chama Brave Bag A outra Color Guard Que me lembra muito A mochila da skin do Raptor Só que com cores diferentes E a última mochila vazada Se chama Quack Pack Que no caso É um patinho de borracha Exatamente Achei bem bacana Essa mochila E agora falando das picaretas Começando aqui Da categoria Épica Duas delas Foram encontradas Uma delas Se chama Conte Cleaver Que como o próprio nome já diz Tem uma concha Ali na ponta da picareta Achei muito bacana E a outra picareta Épica Se chama Dual Edge Que eu acho que provavelmente Fará parte do conjunto da skin Atemporal na versão praiana Já que ela tem esse design rosa Do estilo atemporal e tudo mais E algumas picaretas raras Também foram vazadas Uma se chama Fixation A outra Low and Slow Que lembra bastante O Garf Fack Lançado recentemente Já que também são picaretas duplas E também tem essa parada De utensílios de cozinha e tudo mais E outras duas picaretas raras Uma se chama Chard Cycle Acho que assim se fala E a última picareta rara encontrada Que tem um estilo rosa Bem bacana Se chama Splintered Light E por fim agora Falando das picaretas incomuns No total Quatro foram encontradas Uma se chama Flycatcher A outra Lownbreaker Que no caso É um Flamingo Achei bem interessante E as últimas duas picaretas Uma se chama Vivid X E a outra Wild Tangente E hoje também Muitas deltas foram vazadas Começando aqui Pela categoria Épica Apenas uma deltas Foi encontrada Dessa categoria Que é uma água viva Com certeza Uma deltas bem diferenciada Que chama bastante atenção Vamos ver Quando ela for lançada Se ela será bonita De se ver em uma partida Ou não E outras cinco As deltas também foram vazadas Porém todas elas Da categoria rara Uma se chama Camp Creaser Que é essa aí Que parece uma barraca Bem interessante A outra se chama Cropped Duster Outra as deltas Se chama Drift Stream Como o próprio nome já diz Fará parte do conjunto Da skin do atemporal Da versão praiana E as últimas duas deltas raras Uma se chama Ion E a outra Megabat Que parece um morcego Bem interessante E apenas uma asa delta É da categoria em comum E se chama Payload Que é essa asa delta aí E agora falando dos envelopamentos Hoje manos Dez envelopamentos Fomos vazados E quatro deles São da categoria rara Um se chama Corey O outro Essence Hex Forne E o último raro Se chama Kitsune Que parece ser bem interessante E os outros seis envelopamentos Todos eles São da categoria em comum Um se chama Busy Blue Camo Bright Stars Também tem o Flower Print O Neon Tropics E o último envelopamento em comum Se chama Scan Line E pra finalizar Eu quero falar das danças Gestos vazados Na atualização de hoje Duas dancinhas São da categoria rara Uma se chama Bouncer Que é essa dança aí E a outra dança rara Se chama Deep End Que é essa aí E as últimas três dancinhas Barra gestos encontrados Todas aí são Da categoria em comum Uma se chama Fetter Weight Acho que é assim que se fala Que terguei no peso Que é esse gesto aí Outro gesto em comum Se chama Jumping Jacks Que é esse aí E o último gesto encontrado Se chama Deep Dab Que é esse aí Então rapaziada Esses foram todos Itens vazados Na atualização de hoje E quando eles forem lançados Caso você quiser Comprar um item novo Me apoiando Eu vou ficar muito feliz Se você quiser usar Meu código BKSVagabes Lá no Apoia o Criador Na loja Além disso Você também pode estar Participando de um sorteio De 100 mil V-Bucks Detalhes do sorteio Na descrição desse vídeo Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários Qual item vazado Que você mais gostou Que você vai dar uma poupada Nos V-Bucks Esperando ele ser lançado E também comente o item Que você não gostou Que você achou muito feio Que não vai comprar De forma alguma E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Que adoram saber Dos itens vazados E também para aquele seu amigo Que adora comprar Novos skins da loja Para todos eles Ficar sabendo dos itens Lançados antecipadamente E é claro Se eles gostarem de algum item Já dá aquela poupada Nos V-Bucks Assim ajuda todo mundo Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui